Música Itakar hau kulu hau klamar hakmate Niha hau fatin bekiyala Música Ngai vedo Música prolong Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me lembro de um bolozinho, os bolozinho, os bolozinho, o bolozinho. Depois, os bolozinho, os bolozinho, As pessoas nãoam muitas famílias. A maioria do mundo de pessoas amam. Mas elas nãoam. A maioria das famílias não tem problemas. Não é uma pessoa que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eles não tinham sido aptos. Eles não tinham sido capazes de nos chamas de sal. Eles não tinham sido capazes de nos chamar de sal. Eu não tinha sabido que estão em tomate. Com a qualidade de gente no mundo. Vamos lá. Ena luta de pessoas. A gente tem uma pessoa sem facilita, que não foi uma pessoa que permitiu falar no mundo. Deveíamos a fazer uma pessoa com muita coisa. Ela sempre vai. Eu sempre falava como esse. Isso acima que a gente já faz parte do que tudo isso. A gente já faz parte do que a gente trabalha, antes de fazer a gente como ela. A gente não está fazendo isso por isso. Amém. 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 Amém.